Olá, segundo ano! Então, meus amores, estão preparados? Então, quem aí estava esperando mais um momento aí de muito conhecimento? A gente vai descobrir muita coisa nova hoje, tá? Então, nossa aula de hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza, tá? E o nosso tema, ó, está caro ou barato? E os produtos e os seus materiais, tá? Então, a gente vai continuar falando, né, lá da nossa aula sobre questão aí, né, dos preços, se está mais caro, se está mais barato e também do que compõe ali, né, do que é composto ali esses produtos, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar, tá? Então, a gente vai começar fazendo uma análise, tá? Temos um probleminha ali, tá? Gabriela foi em uma loja comprar um tênis, tá? E aqui a gente tem, ó, a imagem do tênis, certo? Então, na verdade, olha lá, temos dois tênis, temos o primeiro tênis, esse tênis azul, que custa quanto? Olha lá, 125 reais, né? E temos o segundo tênis, que é vermelho com azul, que custa 120 reais. Então, vamos analisar aqui algumas coisas, né, sobre esse tênis. Então, o tênis mais barato é o azul ou é o azul com vermelho? E aí, qual dos dois tênis é o mais barato? Então, o tênis mais barato é o tênis, né, o segundo aqui, o azul com vermelho, certo? Por quê, Pró? Olha só, o tênis azul, ele custa 125 reais. O tênis azul com vermelho custa 120 reais, tá? Então, o tênis azul com vermelho, ele é o tênis mais barato. E aqui tem até a pergunta, né, qual é o valor do tênis mais barato? Nós já vimos que é 120 reais, tá? Bom, vamos decompor os números que representam os valores aí dos dois tênis. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o 125, o 120 e a gente vai decompor, tá? Vamos fazer aí a decomposição. Então, olha lá, o 125, que representa aí o valor do tênis azul, que é o tênis mais caro. Como é que a gente decompõe? Essa é uma das formas aí de decompor, né? 125, então a gente tem 125, 125, tá bom? E o tênis azul com vermelho, que custa 120 reais. Então, olha lá, 100 mais 20 mais zero, tá? É a forma de decompor. E como ficam esses valores aí? Qual é a diferença desses valores em reais? Então, a diferença aí é de 5 reais, tá? Que é o 5 aqui, né, que tá sobrando. A gente agora, olha lá, segundo ano, vai ver como é que fica esse valor, se a gente for representar, olha lá, utilizando as notas, né, do nosso sistema monetário. Então, nós temos as notas e moedas aí, né, do nosso sistema monetário. Então, o dinheirinho ali de papel e o dinheirinho de moeda. Então, a nota maior aí que tá sendo representada, que é o 100, né? Nós temos aí a nota de 50, nós temos a nota de 20, a nota de 10, a de 5, a de 2. Recentemente também foi lançada a nota de 200 reais, tá? Eu ainda não peguei nessa nota, não vi ainda essa nota de perto, mas ela foi lançada. E temos 1 real, nós tínhamos, né, antigamente 1 real de papel. Hoje, esse dinheiro de 1 real de papel, né, em nota, não está mais em circulação. Então, 1 real nós só temos agora em moeda, tá? Que é aquela moeda prata com a bordinha dourada, é uma moeda maior, tá? E quando a gente fala do dinheirinho de moeda, também a gente tem ali algumas moedas. A moeda de 1 real, a moeda de 50 centavos, a moeda de 25, de 10, a moeda de 5, tá bom? E como é que a gente representa? Então, olha lá. O tênis que custa, ó, 120 reais. Essa é uma das maneiras de representar, tá? 120, então a gente usou aqui uma nota de 100 e uma nota de 20, tá? E o 125 também é uma das maneiras. Eu só coloquei aqui mais uma nota de 5 reais. Pró, existem outras maneiras de representar, utilizando até mesmo outras notas. A gente pode representar, utilizando outras notas. Por exemplo, se eu fizer a decomposição aqui, ó, do 20 agrupando de 10 em 10, eu tenho duas notas de 10, né? 20 não é 10 mais 10? Então, eu posso representar 120 assim, usando uma nota de 100 e duas notas de 10, tá? Então, existem várias formas da gente fazer essa representação, tá bom? Então, essa é uma das maneiras, tá certo? Olha lá. Agora, um outro probleminha aí. Luciana foi a uma loja comprar uma blusa. E aí, chegando lá, ela viu, né, uma oferta nessa loja, tá? Duas blusas aí na oferta. Então, a gente tem a primeira blusa, olha lá, que custa 115 reais. E a segunda blusa, que custa 118 reais, tá bom? E aí, agora a pergunta é, qual é a blusa mais cara? E aí, qual dessas blusas é a mais cara? Lembrando que a primeira blusa aqui custa 115 reais. A segunda blusa custa 118 reais. E aí, qual é a blusa mais cara? A blusa mais cara é a blusa vermelha, né, que custa ali 118 reais. É essa blusa aqui, certo? A blusa de listra custa 115 reais, ela é mais barata. Então, vamos escrever por extenso o valor da blusa mais barata. Agora, aqui, a gente tem que ter atenção. A gente vai escrever por extenso, ou seja, vai escrever como é que eu leio esse número, tá? Mas aqui, a gente tem que ter atenção para não errar. Por quê, Pró? Isso aqui, ó, segundo ano pode atrapalhar. A Pró perguntou aqui em cima quem era a blusa mais cara. A gente já viu que é vermelha que custa 118. Aqui, eu quero agora o valor da mais barata. Então, cuidado para não escrever aqui 118. A blusa mais barata custa, ó, 115 reais. Então, como é que eu escrevo Pró 115? Olha lá, 115 reais, tá? É o valor da blusa mais barata, certo? Então, eu vou escrever aqui, né? Olha lá, Luciana tem o valor da blusa mais barata, mas quer comprar a mais cara. De quanto ela precisa para completar o valor do dinheiro? E aí, agora, segundo ano, olha lá esse probleminha. Bom, Luciana, ela chegou na loja e ela tem em mãos o valor da blusa mais barata, né? A blusa mais barata, nós já vimos que custa, ó, 115 reais, tá bom? Só que ela não quer comprar essa blusa. Ela gostou da blusa mais cara, que custa 118. O dinheiro que ela está na mão não dá. Está faltando dinheiro, certo? Então, de quanto é que ela precisa ali para completar o valor, né, do dinheiro que ela tem na mão para comprar a blusa que ela quer, que é a blusa mais cara? E aí, Pró, como é que a gente pode descobrir? Olha lá, se ela tem o valor da blusa mais barata, que é 115, ela foi contando de um em um ali para chegar até 118, né? Que é o valor da mais cara. Então, olha lá, 115. Então, ela contou mais um, 116, mais um, 117, mais um, 118. Ela chegou aqui no valor de 118. Mas quantas vezes ela acrescentou aqui o número 1? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, olha lá, ela precisa, ó, de 3 reais. Para completar o valor que ela tem em mãos e comprar a blusa que ela quer, que custa 118 reais, tá bom? Então, entenderam aqui? Bom, quais foram os dados, segundo o ano, desse probleminha que nos ajudaram a fazer essa continha aí? Quais foram, segundo o ano, os dados aí desse probleminha? Se a gente olhar aí esse probleminha, o que é que tem nesse probleminha que nos ajudou aí a resolver? Quando a gente analisou, então, a gente observou aqui, né, os valores, ó, das duas blusas, tá? Bom, esse probleminha aqui, a gente fala de completar, né, o valor. Ela precisava completar o valor. Se esse probleminha fala que precisava completar o valor, será que esse probleminha traz uma ideia de adição ou de subtração? Aqui a gente tem um probleminha de subtração, a gente quer ver quanto de dinheiro está faltando, tá? Então, a gente completou ali contando de um em um. E aqui, segundo o ano, deixa a PRO voltar, a PRO trouxe para vocês a representação dos valores, né, das blusas que tinha lá na loja quando o Luciana foi comprar, tá? Então, a primeira blusa custava 115 reais. PRO, como é que eu posso representar esse valor usando aí o dinheirinho, as notas aí do nosso sistema monetário, né, 115? Olha lá, 115, se a gente fizer a decomposição, a gente vai ver que é 100 mais 10 mais 5, tá? Então, a gente usou aqui uma nota de 100, uma nota de 10 e uma nota de 5. PRO, tem outras maneiras, outras notas que a gente pode usar, tem, tá? A gente pode usar aqui, por exemplo, no 100 a gente pode usar duas de 50, tá? No 10 a gente pode usar duas de 5, a gente pode usar cinco notas de 2. Então, são maneiras aí que a gente pode, né, formar esses valores. E lá na de 118, lembram que ela já tinha 115 na mão? Olha 115 aparecendo aqui, ó, a nota de 100, a nota de 10 e a nota de 5. E ela precisava de mais 3 reais. Vocês lembram disso? Então, como foi que a gente colocou esses 3 reais? Olha lá, uma nota de 2 e uma moeda, né, de 1 real, já que a gente não tem nota de 1 real, tá bom? Olha lá, a gente tem mais um probleminha aqui, tá? A Paluma foi a uma loja comprar um vestido para a sua filha. Olha lá, então a gente tem aqui os valores dos vestidos que estão disponíveis aí nessa loja. Vamos ver? Então, olha lá, o vestido verde custa aí, ó, 139 reais. E o vestido aqui mais escuro, estampadinho, né, de vermelho, custa 142 reais, tá? Então, olha lá, Paluma tem o valor do vestido mais caro, então ela tem os 142. No entanto, sua filha gostou do vestido mais barato, então ela tem os 142. Mas a filha dela não quer esse vestido, a filha dela quer o vestido verde, quer o vestido mais barato. Se ela comprar esse vestido, né, mais barato, quanto é que vai sobrar de dinheiro? Que é o vestido que a filha dela quer, tá? Então, olha lá, esse vestido custa 139 reais, não é? Que é o vestido mais barato. Então, como foi que a Paluma fez essa conta e como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode resolver esse probleminha? Então, Paluma pegou aqui, ó, o valor do vestido mais barato, que é o vestido que a filha dela quer, que custou 139 e contou aí de um em um até chegar no valor que ela tem que é 142, tá? Então, olha aqui, 139 mais um, 140, mais um 141, mais um 142. Chegamos no 142, mas quantas vezes ela contou aí até chegar em 142? Olha lá, um, dois, três. Então, olha lá, vai sobrar, né, um troco aí de 3 reais, tá bom? Pró, como é que eu posso representar esse valor aí de 139 e de 142 usando nossas notas e do sistema monetário e até mesmo moeda, como lá no caso que a gente precisou de um real. Então, o 139, essa é uma das formas de compor, né? Então, olha lá, 100 mais 20 mais 10, né, 130, 130 mais 5, 135, 137, 139, tá bom? E o 142, ó, a gente colocou aqui, né, uma nota de 100, duas notas de 20 e uma nota de 2, tá? Lembrando que existem outras maneiras aí de a gente fazer essa composição com dinheiro, tá bom? Olha lá, agora a gente tem aqui as mercadorias, tá? Que compõem aí essa loja onde esses personagens foram comprar, né, Paloma, Luciana e Gabriela. Então, elas foram a essa loja, aqui estão as ofertas, né, dessa loja. E de quais materiais diferentes? Os tênis, né, a gente viu o primeiro probleminha aí com tênis. Os tênis, eles podem ser feitos de quê, segundo ano? Vocês sabem de que material ou de quais materiais os tênis podem ser produzidos? Existem tênis, ó, de couro, existem tênis de lona, existem tênis de camussa, tá? Então, a Pró trouxe aqui, ó, alguns exemplos, né? Vocês já viram algum sapato desse aí? Aí, no cotidiano de vocês, olha lá, essa é uma representação, ó, do tênis de couro, tá? É uma imagem. Aqui o tênis de camussa e aqui, ó, o tênis de lona, tá bom? Bom, se a gente for falar aqui mais um pouquinho sobre outras propriedades desses objetos, eu poderia perguntar aqui para o segundo ano, por exemplo, esses tênis, eles são mais flexíveis ou mais duros? Os tênis, eles são mais duros, né? Principalmente essa parte aqui, ó, do solado, né? Mas a gente tem algumas diferenças aqui nessa parte também. O couro, ele é um pouco mais duro do que a lona. A lona é mais flexível. E é importante lembrar que aqui, nesses sapatos, ó, nessas representações, eles não são, né, transparentes, eles são opacos. Então, nosso pé está ali no sapato e ninguém está vendo, né, nosso pezinho ali, tá? E quando a gente fala dos vestidos e das blusas que estão aí, nesse probleminha, segundo ano, de quais materiais diferentes os vestidos e as blusas podem ser produzidos? Então, a Pró separou aqui alguns materiais, tá? Olha lá, algodão, né? Seda, jeans, couro, tá? E aí eu quero até pedir a vocês, deixa eu mostrar as imagens. E aí eu quero até pedir ao segundo ano. Se vocês, segundo ano, conhecem, né, outras roupas ou outros sapatos que estão produzidos aí com outros materiais, comenta aqui, tá? Quais são os materiais aí que podem ser feitos, as roupas e os sapatos que vocês já conhecem, além desses que a Pró trouxe hoje, tá bom? Então, essa, por exemplo, é a representação aqui, ó, de um vestido de algodão, tá? Uma blusa aqui de seda, tá? Um vestido de couro, olha lá. E uma blusa aqui, uma blusa jeans, tá? Com tecido jeans. Claro que também existe aí, né, vestido jeans, tá? Existe aí o couro, por exemplo. Existe calça de couro, tá bom? Então, com os materiais nós podemos produzir diversas peças aí bem diferentes, tá bom? Agora, uma curiosidade aí pro segundo ano, vocês sabiam que existem roupas e sapatos aí de materiais recicláveis? Então, lembra que a gente vem falando aí, né, sobre os resíduos sólidos há algumas aulas, né? Falamos aí sobre coleta seletiva, falamos aí sobre a reciclagem, o que é que a gente pode fazer. E, inclusive, falamos, né, nós já vimos, a PRO trouxe uma notícia aí pra vocês falando que um dos lixos que a gente mais produz aqui no Brasil, inclusive, o Brasil é um dos países que mais produzem esse tipo de lixo, que é o plástico, tá? E a gente viu que é um dos maiores problemas ambientais aí, é o que é que vai fazer, né? Porque nem tá conseguindo separar e reaproveitar todo esse plástico, tá? Então, o que é que pode ser feito? Então, a PRO trouxe aqui algumas roupas e sapatos, né, que são feitos aí de plástico e no tecido, na composição ali tem o plástico e a gente também tem um aqui que tem pneu, que é feito aí, né, com pneu, que foi reciclado e virou aí um sapato, tá? Então, olha lá, esse tênis, por exemplo, é um tênis que foi produzido aí com diversas garrafas plásticas, com diversos tipos de plástico, tá bom? Então, é uma das maneiras de se reaproveitar, reutilizar, reciclar sem degradar o ambiente, tá? Além disso, nós temos também o tecido aqui das roupas, né? Essas são roupas que foram realmente, na sua composição, tem ali o plástico e também o tecido da sacola aqui, que é uma sacola, né, que a gente costuma levar aí pro supermercado pra reduzir o uso das sacolas plásticas lá no supermercado e essa sacola também tem na sua composição ali o plástico, tá bom? Nesse sapato aqui embaixo, né, que tem uma moça segurando ali, tá aparecendo a mão segurando, esse já é um sapato que foi feito ali de pneu, né? Pneu que não estava mais servindo ali pra nenhum tipo de veículo. E é muito comum, principalmente o pneu também, né, a gente falou ali do problema que envolve o plástico, mas o pneu também, segundo ano, é muito comum. Quando o pneu não serve mais, as pessoas fazem o que com os pneus? Colocam fogo, né, é muito comum a gente ver as pessoas colocarem fogo no pneu. E qual é o problema, pró, de colocar fogo no pneu? É a poluição, né, da atmosfera, porque o fogo vai produzir o quê? Fumaça. E pra onde é que vai a fumaça? Pra toda a atmosfera. Então aquilo ali também é uma forma de poluição. Então o que a gente pode fazer, pró, pra utilizar aí o pneu, né, sem degradar o ambiente, pra gente reciclar. Então uma das maneiras, né, uma das formas de reciclar aí é justamente na produção, ó, de sapato. Temos tênis também, né, de pneu reciclado, tá bom? Então essa é uma das maneiras, tá? Bom, e se a gente também for falar de outras propriedades, além da gente já saber que a gente, essas roupas, esses calçados que aparecem na imagem são de materiais, né, reciclados, a gente pode falar de outras coisas que nós já vimos na aula passada. A gente tem aqui o tecido preto, o tecido branco. Lembra que a Pró falou, né, em aulas passadas, que o tecido preto, ele ajuda a absorver o calor, né, a luz. Então é muito comum que a gente, quando esteja, né, principalmente se estiver fazendo muito calor, se a gente estiver com a roupa aí mais escura, a gente ter aquela sensação que o calor tá muito forte, né? Já o branco, as cores mais claras, elas ajudam aí a refletir esse calor, essa luz para o ambiente. Então é muito comum que as pessoas prefiram utilizar aí no calor as roupas mais claras, porque diminuem aí essa sensação do calor, certo? Além do que, vamos lá, entre o sapato e a blusa aqui, qual dos dois aí é mais flexível? Será que é o sapato ou a blusa, segundo ano? Então, a blusa, ela é mais flexível do que o sapato, certo? A blusa, a gente consegue dobrar, olha lá ela dobrada, o sapato a gente guarda da maneira que tá aqui, né? A blusa a gente consegue dobrar, virar do avesso, estender, né? Ao contrário do sapato, certo? Então, segundo ano, vocês já sabiam que existe aí tecido, sapato, de material que foi reciclado, de plástico, de pneu? Se vocês sabiam, comenta aqui para eu saber também o que é que vocês já sabem sobre esse assunto, inclusive se vocês conhecem aí outros tipos de sapato, de tecido feito de outro tipo de material reciclado, me conta aí também, tá bom? E aí, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Então, recomendações que eu sempre deixo aqui no finalzinho da aula, tá? Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, já sabem, corre lá no nosso canal, no YouTube, canal da Secretaria de Educação, assiste essa aula novamente, tá bom? Então, para poder tirar suas dúvidas é super fácil, vai lá no YouTube, canal da Secretaria de Educação, acessa a playlist do segundo ano, todas as aulas do ano letivo estão disponíveis, né? As aulas que vocês já assistiram vão ficar lá disponíveis para vocês assistirem sempre que sentirem aí uma necessidade de rever a aula. Ou você também pode ir na escola trocar ideias aí com seus coleguinhas, com seu professor, tá bom? Ou até mesmo na sua casa, tá? Com seus familiares, seu pai, sua mãe, o irmão mais velho, o vovô, a vovó, titio, o primo, enfim, a pessoa aí que você costuma tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, segundo ano, um beijo e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau! Tchau!